É a Ximbica, não é a Ximbica? Não, não é a Ximbica, é a Fordinha. Então, mas era a Ximbica. Agora, hoje em dia, a gente fala a Fordinha. Mas de primeiro, chamava a Ximbica também. De um Fordinho que o senhor teve, um carrinho? Era um... Não era a Ximbica? Mas não tinha uns que falavam que era a Ximbica? Falava a Ximbica também, né? É. Foi o primeiro carrinho que vocês tiveram? É, depois da caminhonetinha. Foi da caminhonete. O primeiro teve um caminhãozinho. É. É. Que delícia quando você comprou. Esse caminhãozinho que tem uma carroceria pequena, assim, sabe? Eu sei. Então, aí carregou bastante coisa com ele. Aí depois comprou esse Fordinho. Esse Fordinho era bom, nossa, só que era assim, né? A gente fechava a janelinha, mas entrava a poeira. Então, não era um carrozinho que dava pra gente sair, assim. É. Só pra dar uns passeios por aí, pras facendas. Mas já tava ótimo. Então. Bom, aí depois... A maior parte era só bicicleta, né? A maior parte era só bicicleta, né? Pra pagar o INPS dessa casa. Porque aquele tempo tinha que pagar o INPS da casa e era um dinheiro meio danado, né? Bom, e hoje não tem tanto dinheiro, hoje não tem tanto dinheiro, não tem tanto dinheiro. O seu governo falou que esse tanto de metragem aqui não precisa pagar. Não, não temًa. Não tem tanto dinheiro. Ah, melhor, Fordinho. Porque sim.